Casos de tuberculose em Goiás aumentaram durante a pandemia. Segundo especialistas, aumentaram por falta de diagnóstico. As pessoas ficaram mais preocupadas com a Covid e esqueceram que a tosse prolongada também pode ser tuberculose. O subcoordenador do Programa Estadual de Tuberculose explica que a pandemia prejudicou bastante o diagnóstico e o tratamento da tuberculose. Houve uma reconfiguração dos processos de trabalho no serviço de saúde. Os pacientes também não procuravam serviço por conta das medidas restritivas que tinham, que foram impostas pela pandemia. E com isso a gente teve uma perda de diagnóstico. Agora chegou o momento de reforçar a conscientização da população e de profissionais da saúde para a importância do diagnóstico rápido e preciso. Os principais sintomas da tuberculose são a tosse prolongada por mais de três semanas, a perda de peso e febre noturna. A confirmação é feita por exames da secreção do paciente em laboratório. O Brasil ocupa o primeiro lugar nas Américas em número de casos de tuberculose, reunindo 33,4% das notificações da doença. E está em 20º lugar entre os 30 países que têm alta carga de tuberculose no mundo. Só no ano passado foram notificados 80 mil novos casos no país. Dados da Secretaria Estadual de Saúde revelam um aumento dos casos novos de tuberculose em todo o estado. Em 2020, foram registrados 963 casos. Em 2021, as notificações da doença subiram para 1.019 casos e no ano passado para 1.078. A meta da Organização Mundial de Saúde é a cura de 85% dos pacientes. Em Goiás, esse número ainda é baixo, apenas 64% de cura. Agora a gente percebe-se uma retomada dos nossos diagnósticos por conta desse trabalho de busca desses casos que estavam subnotificados naquele período, para que a gente possa voltar a pensar no efetivo controle da doença, que ainda a gente está um pouco aquém em relação a isso. A tuberculose tem cura e o tratamento, que dura no mínimo seis meses, é feito à base de antibióticos e não deve ser interrompido. Caso contrário, há grandes chances do paciente continuar passando a doença adiante e contaminar de 10 a 15 pessoas ao longo de um ano. No caso de interromper o tratamento, as pessoas, além de estarem continuando com a doença, sem ter terminado a cura completa, eles estarão transmitindo uma bactéria que pode ser resistente aos diversos fármacos usados na tuberculose. Obrigado.